Fala aí amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como plantar pimenta malagueta na varanda, na laje, em qualquer lugar, sem complicação. Assiste esse vídeo e até o final eu vou mostrar pra vocês passo a passo, tá beleza? Não se esquece de se inscrever e dar aquele like pra gente continuar avançando no canal, ajudar na divulgação, beleza? Vem comigo que eu vou mostrar passo a passo. Então meus amigos, vou mostrar pra vocês aqui agora como realizar o plantio da semente de forma simples, não tem complicações. Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, 40% de terra preta, 40% de areia e 20% de adubo. Esse adubo é o esterco de aves. Você encontra ele em qualquer loja de produtos agrícolas, agropecuários, nessas lojas que vêm de plantas, tá ok? O que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão misturar. Misturar a terra com a areia e com o adubo. Misturar bem. Vamos lá. Estou fazendo assim pra evitar fazer muita sujeira. Beleza? Misturado aqui, ó. O adubo com a terra e com a areia. O potinho já está furado. Tá vendo? Já está com furo. Ele precisa ter uma boa drenagem pra água sair. que não causa encharcamento da terra, apodrece a raiz e a sua planta, infelizmente, não vai sobreviver. Beleza? Então aqui, ó. Feito isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão fazer um furinho, meio centímetro, tá ok? Vamos lá. Vamos pegar aqui a semente. A semente da pimenta. Beleza? Vocês podem colocar até três dentro do buraquinho. Uma, duas. Caiu até mais de três. Caiu quatro. Não tem problema. O que vocês vão fazer? Vão fechar. Beleza? Fechou. Próximo passo é molhar. Vocês vão molhar ela todos os dias. Enquanto a semente não germinar, ela precisa estar sempre úmida. Beleza? Qual o próximo passo? Não precisa colocar no sol. Por quê? Porque ainda não tem uma planta formada. Ainda não tem folha. Então ainda não precisa fazer fotossíntese. Se você colocar no sol, o que vai acontecer é que a sua terra vai secar muito rápido e as sementes vão demorar a germinar. Quanto tempo, mais ou menos, essa semente leva para germinar? De sete a quatorze dias. Beleza? Lembre-se sempre que a sua planta é um ser vivo. Para viver bem, ela necessita de sol, águas e nutrientes. Beleza? Galera, passando aí alguns dias, vamos botar aí sete a quatorze dias, ela germina. Quando passar, quando tiver 20 dias, você vai ter já uma mudinha mais ou menos assim, galera. Ó, pequenininha. Quando ela atingir mais ou menos 10 centímetros, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o transplante para um vaso maior. A pimenta, ela gosta de pelo menos 3 horas de sol por dia. Nos climas quentes, elas se sobressaem melhor, elas se desenvolvem melhor. Tá ok? Não pode ficar fora do sol depois que ela estiver já formadinha com folha e tal. Tem que pegar sol, senão vai morrer. E aí, galera? Depois de... Vamos lá. Vai passar aí 55 dias, começa a época de floração. Com 100, 100 para 120 dias, ela vai começar a dar pimenta. E vocês vão ter exatamente, exatamente esse pé aqui, ó. Exatamente esse pézinho aqui, muito bonito. Beleza? Sem complicação, muito fácil. É somente seguir esse passo, tá bom? Vocês não podem colocar a terra pura, porque a terra pura vai endurecer. A raiz não vai conseguir ter um bom desenvolvimento, porque a terra vai estar dura, né? Bate água, seca água e seca. E aí, você já viu, a planta não vai se desenvolver. Fazendo dessa forma, você vai ter esse resultado aí com toda certeza. Falou, meus amigos? Muito obrigado. Peço que você aí divulgue o nosso canal, ajude aí, tá legal? Fiquem com Deus e Deus abençoe a vida de cada um. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Peço aí aquela força aí, se inscreve no canal, dá um like, beleza? Pra gente continuar postando mais vídeos aqui. E a gente daqui a um dia vai colocar outros vídeos pra vocês. Um abração aí. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.